Quero namorar comigo É no volume nove Amizade é o caminho do amor chegar no coração Quando a gente se conheceu não era intensa O sorriso lindo já foi o motivo Pra andar de mãos dadas com você onde for Só pensando comigo se sirvo pra ser amigo Sirvo também pra ser o teu amor Assim ó Quero namorar comigo Quero namorar comigo Quer namorar comigo, se não der certo, a gente continua amigo E a pessoa que é dançante, essa vai pra todos os casais apaixonados de todo o Brasil Simbora, vai! A amizade é o caminho, o amor chega no coração Quando a gente se conheceu não era intensa O sorriso lindo já foi o motivo, pra andar de mãos dadas com você onde for Só pensando comigo, se sirvo pra ser amigo, sirvo também pra ser o teu amor Vou namorar comigo, vou namorar comigo, se não der certo, a gente continua amigo Vou namorar comigo, quer namorar comigo, se não der certo, a gente continua amigo Vou namorar comigo, quer namorar comigo, se não der certo, a gente continua amigo Quer namorar comigo, quer namorar comigo, se não der certo, a gente continua amigo Oh maravilha, tô me forró com foguinho, direcendo um voluminave Simbora, simbora, simbora Vambora comigo, bebê, simbora Simbora E aí